Nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas se vê beleza por todos os lados, beleza nas cores, nos adereços, nos rituais, rituais que envolvem a dança, por exemplo. Olha, e um grupo de mulheres indígenas foi convidado para fazer uma sessão de fotos, o que chamou a atenção do público. Sob as lentes dos mais experientes fotógrafos, a beleza indígena foi clicada em detalhes. O palco da Arena dos Jogos Mundiais se transformou em passarela e ali elas apresentaram os traços da identidade, da etnia que cada uma representa. Um dos destaques foi a musa do povo tocantinense Carajá Xambioá. Cada adereço faz a diferença na mulher. As pessoas estão olhando até minhas unhas que tem pintura e tal, porque a gente gosta de se arrumar mesmo. Elas já participaram do desfile de beleza internacional indígena no sábado à noite, todas caracterizadas. Nesta quinta de manhã foram convidadas para fazer um ensaio fotográfico. Elas foram escolhidas na própria comunidade, houve concursos nas aldeias e outras o líder quem escolheu. As cores e acessórios mostram a diversidade cultural. Nelly Ramírez, da etnia Aymar, da Bolívia, conta que está se superando esses dias em Palmas com tanto calor. Ela mora numa região muito fria. Está muito forte o calor, porque nós vestimos isso no altiplano, estamos perto da cordilheira dos Andes. Então é um lugar muito frio, onde há muita neve, muita granizada. É por isso justamente que venimos vestindo com a roupa abrigada. Todas foram escolhidas pela sua própria etnia. Mulheres vaidosas, alegres e que adoram representar o seu povo.